Clube já se movimenta nos bastidores para definir elenco do ano que vem. Remo teve péssima temporada e está devendo ao seu torcedor. Fala torcedor do clube do Remo. Aqui no canal você fica por dentro de todas as notícias do clube. Se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia do Remo hoje. Sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Belém, Pará, 29, AF, após frustrar seus torcedores na Série C do Campeonato Brasileiro, o Remo se movimenta nos bastidores para formar a base do seu time de 2023. E a diretoria esperar definir nos próximos dias o nome do seu novo executivo, algo que não é tão simples. Alex Brasil, por exemplo, já disse não. Os dirigentes abriram negociação com o Brasil na semana passada. Contudo, as partes não chegaram num acordo sobre planejamento e também valores. Logo em seguida, o executivo de futebol viajou ao mundo árabe, onde espera abrir mercado antes de retomar sua busca por clube no Brasil. Alex Brasil é rodado no futebol nacional, tendo passagens por Paraná, Londrina, Caxias, Paissandu e Coritiba. Entre 2020 e 2021 ele teve curta passagem pela Ponte Preta e depois ainda teve oportunidades no Vitória e também no Confiança. Sem Brasil, o Remo agora está no mercado atrás de outro profissional. Alar com Pacheco é uma opção, mas sua pedida salarial também estaria acima do que o clube poderia pagar. Sem disputar a Copa Verde, o Remo somente voltará a campo em 2023. Até lá terá um longe período para definir seu elenco. E aí Alar com Pacheco é um longe período para definir seu elenco. Apoio Apoio